E com a chegada do período chuvoso, aliado às altas temperaturas, a Secretaria de Saúde de Piuí tem intensificado as ações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, com isso, uma nova epidemia de dengue, como vimos nos últimos dois anos aqui em Piuí. E para falar mais sobre este assunto e detalhar o plano de ações, o repórter João Vitor Emanuel vai conversar agora com a Secretária de Saúde de Piuí, Rosângela Guerra. Olá, João Vitor, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, nós estamos aqui no Bolso de Saúde, Bolsoé Costa, e aqui do meu lado a Secretária de Saúde, Rosângela Guerra, que vai nos falar exatamente sobre isso. Evitar sobre como a gente pode prevenir o novo surto epidêmico de dengue, como teve no começo do ano e nesses últimos dois anos. Rosângela Guerra, muito bom dia para você. Obrigado por falar com a gente. Rosângela Guerra, como que vamos enfrentar esse possível surto? Como estão sendo as ações da Secretaria de Saúde para intensificar e prevenir esse surto epidêmico? Bom dia, João, bom dia, Edgar, bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da SEMB1.3. Então, nós estamos aqui no Bolsoé, no PSF Bolsoé Costa, onde o doutor Renato é médico aqui e é um médico que foi para a Secretaria de Estado em Belo Horizonte para ser multiplicador dos outros médicos e da nossa equipe, tanto de saúde pública quanto ao hospital. Na verdade, pessoal, estão prevendo para novembro, dezembro, um novo surto epidêmico de dengue. Para que isso não aconteça, nós estamos nos preparando para que a gente passe sem óbito, sem muitos problemas graves, como aconteceu no início do ano em janeiro. Foi horrível, né? A gente passou por problemas difíceis, não só em Ui, mas o Estado e o Brasil todo. E isso, assim, a intenção é evitar mortes, né? Nós vamos estar falando com o doutor Renato, que foi multiplicador e é importante que a população, depois a gente vai voltar a falar, nós vamos falar com a Rosilene também, que é a nossa coordenadora de vigilância em saúde e vamos falar com o doutor Renato. E também foi uma enfermeira, né, que é a Bel, uma de Isabel, também faz parte da atenção básica, onde os dois fizeram essa capacitação e estamos, assim, preparando, né, as ações, inclusive insumos que a gente tem que comprar, isso a gente está providenciando, né, já tem, mas a gente está providenciando mais, nós vamos falar sobre isso, né? Eu gostaria que o doutor Renato estivesse aqui para ele falar melhor como foi essa capacitação, como está sendo essa multiplicação, como que foi na Santa Casa, né, a nossa abertura lá com o pessoal e é isso. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando com todo mundo, gostaria de agradecer esse espaço, que é importantíssimo que a população participe do combate à venta. 80% dos focos de mosquito estão em nossas residências, então não adianta a gente só depois cuidar da doença, que é importante prevenir, e a Secretaria de Saúde, o Prefeito, estão empenhados nisso, com as ações de prevenção aos criadouros do mosquito. Em face de um surto ou mesmo de uma epidemia, a Secretaria de Saúde determinou que as equipes de saúde dos PSFs estejam preparadas para dar os primeiros atendimentos àqueles casos que não tenham gravidade, que na classificação de DEM são casos mais graves, classificados como CID, mas isso é uma coisa técnica, não vou meter esses detalhes, mas esses casos serão encaminhados à Santa Casa de Misericórdia, que são casos graves e necessitados de tratamento hospitalar. Os casos mais brancos dessas categorias, que a pessoa às vezes tem manifestações menos graves, a Secretaria de Saúde determinou que as equipes de saúde façam os primeiros atendimentos e o acompanhamento diário desses casos nas unidades, inclusive com a aplicação de soro venoso naqueles casos que tenham a indicação médica para esse tipo de tratamento. Certo. O senhor, como multiplicador, explica, o senhor também, a Marisabel, como que funciona esse trabalho? Nós fomos até a Secretaria de Saúde em Belo Horizonte, lá nós tivemos a interação com vários médicos, vários especialistas na área de vacinas, na aplicação de medicações, no controle do vetor, né, do mosquito da DEM, e isso agora nós passamos de equipe em equipe. Nós fomos em todas as equipes e voltamos várias vezes, e estamos acompanhando isso e cada equipe está pronta para receber a população e dar o atendimento no tempo certo e oportuno. Tá certo, doutor Renato. Muito obrigado. Vem cá, Rosilene. Bom dia, João. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, né, para informar a população que nós já estamos realizando os mutirões aos sábados. A gente fez uma programação, então a gente vai estar aí nos bairros e no centro da cidade, né, para estar fazendo essas limpezas e solicitar à população de Piuí que cuide da sua casa, do seu quintal, para a gente evitar esse possível surto epidêmico, né, e pedir na colaboração de todos, né, para a gente, porque a Secretaria de Saúde vai estar realizando os mutirões, mas não depende só da Secretaria de Saúde, depende da população também para estar fazendo essas limpezas e cuidando, né, da cidade, da sua casa, do quintal. Certo, já tem data para iniciar esses mutirões? Nós já iniciamos, né, no final de semana anterior, nós fizemos, no último dia 19, nós fizemos, agora a próxima programação, esse final de semana próximo, sábado agora, dia 2, nós já vamos estar fazendo e aí a gente vai estar começando pelos bairros que estão tendo mais notificações de casos, porque mesmo no início do ano a gente teve um surto e não parou de ter dengue, né, não está igual no início do ano, mas a gente ainda continua com os casos de dengue, então a gente já tem uma programação até final de dezembro para estar fazendo esses mutirões. Obrigado, Muslene. Rosângela, eu tenho mais uma pergunta, por gentileza. Nós noticiamos no Jornal da Onda recentemente que Passos tem um grande número da vacina da dengue. Piuí tem uma previsão de receber essas vacinas? No início do ano, quando teve, né, vários casos, o governo federal, ele dispôs vacinas para alguns municípios. A maioria desses municípios foi para o norte de Minas, né, e, assim, em Minas Gerais, né, e não foi, assim, não foi muito efetivo, não teve muita adesão. E quando foi mais, no finalzinho, isso mesmo, uma faixa etária de 14 anos. Então, não era para toda a população, né, uma vez que a vacina, ela é recomendada até 60 anos, até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Só que aí, eles se dispuseram para outros municípios. E como foi, parece que municípios maiores, né, e aí Passos foi um desses municípios. Mas, mesmo assim, como é uma parte pequena, né, da população, não teve muita, assim, adesão. Entendeu? Mas, é, eu falo que a dengue, gente, a gente não tem que pensar que a vacina é para proteger, né, que é porque o doutor Renato, né, foi lá e multiplicou e trabalhou com isso aí. Os mestres estão preparados. Gente, a gente tem que evitar até chegar nesse ponto, né? E como evitar? Está nas mãos da gente, né? É a nossa casa. A gente tem que cuidar da nossa casa. Hoje, a gente sabe que a maioria dos casos de dengue, eles são em ralinhos, ralinhos dentro da nossa casa, né? Então, a gente, os meninos da dengue, eles têm aquelas telinhas. É só solicitar para eles. Ó, eu tenho tantos ralinhos na minha casa. Você tem telinha aí? Quando o menino passar, né, ele ensina vocês a colocarem. Então, é importante isso aí. Se é nesses locais, se a gente sabe que é nesses locais, nós estamos à disposição, né? A prefeitura tem trabalhado a fim, assim, todo o tempo. Só que o que acontece? Tem coisas que não estão nas mãos nossas, né? A gente tenta fazer tudo que a gente pode. Mutirões e tal. Eu fiquei assustada quando a gente, o último mutirão que a gente fez, o tanto de lixo que nós tiramos. Quer dizer, não tem, se a gente for pensar, tem 10 meses, né? Que a gente teve o início da epidemia. Então, você vê que as pessoas, elas precisam de cuidado das residências. É isso. É ter cuidado, porque quem teve dengue sabe. Dengue foi pior, todo mundo fala que dengue é pior do que a Covid. Então, vamos, assim, ter cuidado com isso, porque vir a ter um óbito de dengue é muito triste. É muito, né? É muito, acho que não justifica, né? Se a gente pode prevenir. Quando é uma coisa que não previne, é diferente. Mas a gente pode prevenir. Então, a gente pede à população, né? Que cuide das suas residências, que não deixe água parada, né? Dentro de casa. Agora, com essa falta de água, a gente está vendo os meninos da Deng falar que muitas pessoas estão guardando água dentro de casa. Pra que isso, né, gente? Acho que não tem necessidade disso. É um foco, né? Então, vamos ter cuidado com isso, vamos ter cuidado com as nossas casas. É isso que a gente pede. Rosângela, muito obrigado pelas suas informações. Estendo o meu agradecimento ao doutor Renato e também à Rosilene. E muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.